Olá Youtube, eu vou mostrar pra você mais um vídeo. Enquanto isso, se inscreva no canal, toca o sininho e assiste o nosso vídeo inteirinho, galera. Vou mostrar pra você mais um passo, passar como que passam os fios da entrada do relógio até o quadro, beleza? Então vou mostrar, vou mostrar pra você aqui o quadro, aqui, aqui ó, o relógio da rua, ele tá de costa, ele tá de frente pra rua, vou ter que passar a rede aqui, já tá aqui, uma rada aqui, ó, os tabus, certo? Tá tudo aqui. Então vou passar ali pra me arrumar o quadro, beleza, galera? Então, enquanto isso, se inscreva no canal, toca o sininho e dá o like, ok? Aí, galera, eu vou passar um detergente, um detergente aqui, pra ficar lisinho, né, galera? Não tem a vaselina, outro vídeo eu falei silicone, mas é que a gente fica empolgado com as coisas, então é assim mesmo. Elas coisas a gente, não, a gente se esquece do nome das coisas, mas é o, é a vaselina aqui, pô. Vou puxar lá, enquanto tá, vou puxar lá pra dentro. Vou puxar o elegante. Vai do trabalho passar. Aí, galera, como é fácil eu apanhar o detergente. Tem gente alivar aqui, por aqui mesmo. Tá indo, galera. Tá indo, galera. Tá indo, galera. Aí, galera. Se inscreve no canal aí, ó, troca o sininho e dá um like pra gente. Pra poder divulgar mais vídeo pra vocês. Mostrando o macete. É, tá indo, galera. Tá indo. Vou puxar lá mais um pouquinho, ver se vem. Vambora, 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 vambora por aqui mesmo, galera. Vambora por aqui mesmo, tem que tomar sozinha assim mesmo, galera. É, dá bem que o filho tá indo. Tem um monte de coisa pra fazer aqui. Vou puxar mais um pouco. Lá, deixa eu não ter que puxar. Tá meio pesado. Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio, galera. Aí, galera, vem tudo bem. Bota aí. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal aí. Aí, mostra, divulga nosso vídeo também. Pros amigos. Recomenda pros amigos. Aí, galera. Recomenda pros amigos. Que o remédio é bom. Vou puxar lá de dentro de novo, galera. Fica bem lá aí. Aí, galera. Deixa eu ver. Aí, galera. Ah, velho, porra. Tá chegando. Então, galera. Vou dar uma paradinha aqui. Depois ele continua. Aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. A caixinha. Aqui, ó. Passei o fio. Consegui passar sozinho. Certo? Sozinho. Aí. Eu gravando e passando. Então, galera. Inscreva no canal. Dá um like. A gente vai passar mais dicas pra vocês. Como fazer o serviço bem feitinho. Tá bom? O detergente foi muito importante. Não precisou de vaselina. Né? É. Aí eu consegui passar. O. Os fios. Pra vocês verem. A água e os fios do fio. Deixa eu desculpar lá. Porque pra fazer um fio é assim. Beleza? Passei os três fios. Essa aqui é o terra. Que eu fiz. Depois a haste. É lá. Só o primeiro vídeo. Se vocês assistiram o vídeo vai ver. É o ferramento. Isso aqui. É a dois pretos. É a fase. E o neutro. É. Neutro. Com o preto. Dá 110. Dois pretos. 220. Certo? 220. Então aqui. Eu passo. Tô passando. O monofase. A rede monofase. Aqui na verdade. Eu tenho a trifase. Mas não vou passar. A trifase. Não tem necessidade. A trifase. É pra máquina. Pra máquina. Pra fábrica do rapaz. Porque eu vou ter que fazer uma caixa. Pra poder tirar esse trifase. Aqui ó. São os três fios aqui. São trifase. Beleza galera? Então aí ó. Se inscreva no canal. É. Se inscreva no canal gente. Dá um like. Beleza? E toca o sininho pra você receber mais vídeo. Ó. Tem muita coisa boa pra me apresentar pra vocês. Até o próximo vídeo gente. Do YouTube.